Nós estamos no final de agosto de 1933 a polícia de vigilância e defesa do estado. Trandula Vila Morena Autodeterminação e independência para as colónias FMI e União Europeia aterraram em Portugal para avaliar as contas públicas 83 do FMI A 1 de janeiro de 86 Portugal entra na CEE e a economia inicia o novo rumo FMI e União Europeia aterraram em Portugal para avaliar as contas públicas FMI e União Europeia aterraram em Portugal para avaliar as contas públicas Portugal decidiu construir uma série de estádias de futebol para receber os jogos do Euro 2004 Gastaram-se milhões de euros de dinheiros públicos O FMI aprovou oficialmente o empréstimo de 26 mil milhões de euros a Portugal O nome de Miguel Relvas envolto em mais uma polémica Uma licenciatura feita num ano O FMI jamais será vencido 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 O FMI mois Aack limão Aack limão FMI sem FMI jamais será vencido